Olá a todos, sou o McDeck e estou aqui para avisar que este vídeo é um oferecimento da WataFest. Melhore a sua conexão de jogos em até 70% do link na descrição. Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas, muito bem, então bora lá para mais uma análise de mais um game de Playstation 4 Indie. A chillinja é uma merda. Pois é, acreditem se quiser, mas a Sony é a plataforma dos 8 apps, queiram vocês ou não. Muito bem, o game desta vez vai ser o The Binding of Isaac, acho que é alguma coisa assim. REBirth, se trata de um remake de um game que já foi lançada há há bom tempo. Mas então, bora lá para a análise desse indie que ficou do caram de caralho, ok? Então, let's go. The Binding, ou Binding, sei lá, of Isaac. Rebirth é um game de RPG. Ele é classificado como RPG, eu não sei. Pra mim é um side-scrolling em 2D, 3D, alguma coisa assim do tipo. Também é um side-scrolling, mas tudo bem. Vamos considerá-lo então RPG. Lançado em 2014 por uma produtora independente. Na verdade, foram dois caras desenvolveram esse jogo, né? Claro, né? Se vocês perceberem assim como é que é o jogo, como o jogo funciona e tal, você percebe que foi desenvolvido por um cara só, né? Então, qual que é a história do game, senhor? Vinicius. Bom, a história do game é a seguinte. Tá passando aí no fundo, mas acho que como vocês não estão prestando muita atenção, assim, porque eu tô falando em cima, né? Então, eu vou contar a historinha do game. Vai ser o seguinte. Você vai controlar o pequeno Isaac, né? O filho desta mulher aí, isso. Essa filha da puta aí que acontece. Essa história, ele vai retratar um pouco de uma história bíblica do Isaac, do Isaac. Não sei como tá em português. Na verdade, isso se trata de uma história bíblica. E o que acontece é o seguinte. Tá lá, você de boa, na casa com sua mãe. Você tá brincando lá com seus brinquedos. E sua mãe tá assistindo a televisão. Aí, então, de repente, ela escuta vozes vindas do céu. Vozes vindas... Ela tá louca? Coisa de Jesus, né? Coisa de Deus. E essa voz, ela vem e fala pra ela que o filho dela estava tendo uma coisa do mal, assim. Estava com coisas malignas, né? No seu quarto, alguma coisa assim do tipo. Então, ela tira tudo do moleque. Tira seus brinquedos, tira seu videogame. Tira tudo. Tudo do moleque. Até as roupas, ela tira do moleque. Você vê que mãe, né? Escutando a voz do céu e resolve tirar tudo do menino. Os brinquedos e tudo mais. Ah, então, beleza. Então, ela vai e escuta novamente essa voz. Que fala assim. Que o mal ainda permanecia sobre o menino. E que seria bom trancar ele no quarto. Foi lá e trancou o moleque no quarto. Ele ficou lá pelado. Sem nada. Sem esses brinquedos. Totalmente depressivo. Então, é isso que a voz surge de novo. E fala pra mãe do moleque. Que o mal ainda prevalece com o moleque. E que somente pra libertar o seu filho do mal. Você teria que sacrificá-lo, né? Teria que matá-lo. Então, a mãe dele vai lá na cozinha. Pega uma faca. E vai até o quarto do menino. Tentar matar ele. Só que não rola isso, né? Vocês perceberam lá que. No final, né? Do... Da cutscene ali. Que tava passando no fundo. Ele acha um sóton. Uma abertura pra baixo do quarto dele. Ele entra lá. E então, nós estamos aqui em um mundo... Do satanás. É aqui onde você vai ter o jogo em si. Né? E aqui no caso, vai se tratar do seguinte. Vamos falar agora sobre a sua jogabilidade. Como que está a sua jogabilidade? Bom, não falei sobre a história, né? Se ainda é história boa ou ruim. Eu achei a história... Ela é um tanto quanto dramática, né? Pesada, né? Por um lado, né? Vocês terem uma ideia. Esse negócio de religião, né? Então, é melhor nem falar, né? Sobre esse negócio de religião. Já é complicado, né? Mas tá. A história é meio tensa. Mas vamos falar sobre a sua jogabilidade. Como que está a sua jogabilidade? Bom. É assim... Vocês estão vendo aí, né? Você vai passando de porta em porta. Você vai encontrando aí chaves para você poder abrir esses baús aqui. Como eu abri agora. Você encontra... Vendedores. Onde você pode fazer melhorias. Você pode comprar upgrades, né? Para o seu personagem. Como armas mais poderosas. E upgrades. E blá blá blá. E aí você vai em direção a uma porta do mal, né? Que eu achei lá. Mas no caso, agora... É... Eu estou em uma outra parte aqui tentando achar coisas e coisas para melhorar o meu personagem, né? Porque esse jogo aqui... Ele é um tanto complicadinho, né? Não é fácil assim você venda. Ah, se trata de um jogo de 16 bits. Mas na verdade, ele não é tão fácil assim o jogo, né? Na verdade. Opa. Aí o vendedor aqui. Eu acho que eu não tenho porra nenhuma de moeda. Tem até um jackpot aqui. É, eu não consigo pegar essas coisas aqui não. Mas beleza. E aí você vai enfrentando os bosses em cada fase. E é isso. Mas não tem muito segredo esse jogo. Ele se trata de um jogo bem simples, na verdade. Para você ter realmente uma nostalgia, né? Do jogo que foi lançado. Eu acho que... Se eu não me engano, foi para o PC e para o Nintendo. Não tenho certeza se foi para o Nintendo ou se foi para o PC. Ele foi lançado em 2011, né? O The Bind of Isaac. O original. Ele foi lançado em 2011. Essa porta aqui, se eu não me engano, é maligna. Aí, ó. Essa porta, filha da puta. Ui, peguei. Uma cinta. Colocar uma roupinha, né? Coitado. Vou pegar aqui. Uma aranha feliz. O que essa aranha feliz faz? She's love you. Uma companheira. Ok, agora sim. Vamos lá para o boss. Aranha feliz. Vamos lá para o boss. A jogabilidade do jogo, então, ela é um pouco complexa. Só que ela é bem legal e bem interessante, porque ela é bem desafiadora. Agora vamos para o boss. Que é um cocô gigante, né? Olha só que legal. Um cocô gigante. Por que não? Ai, caralho. Então, é isso. Não tem muita coisa para falar. Acho que ele tem, no total, acho que mais de 10 fases, né? Nesse mesmo esquema, você vai avançando conforme você mata os bosses, que são bem legais. Os boss fights são bem desafiadores. E tal. Filha da puta. Eu vou morrer. Ô, aranha. Eu quero que você mate um cocô gigante. Nossa, eu estou muito ruim. Ah, velho. Não. Cocô, cocôzão. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Morri. Vai se fuder. Ah, vai se fuder. Que merda, velho. Que merda. Mas tá, vamos lá de novo. E agora vamos falar sobre os seus gráficos. Como que estão os seus gráficos. Os gráficos do jogo, 16 bits. Eles tentam passar aquela nostalgia, né? De jogo antigo. Todos os jogos indies são assim, para quem não sabe. Tá, eles... É difícil fazer jogo. Quando os caras decidem fazer um jogo, eles decidem fazer da maneira mais fácil. Tentando fazer aquela... Ah, mas os jogos indies são para passar a nostalgia dos jogos antigos. Que antigamente eram bons. E que não sei o que, né? E blá blá blá. Por isso que os jogos indies, para a nova geração gamer, é uma porcaria, né? Por isso que ninguém joga. Mas enfim... Mas enfim... Eu não lembro como que tá com uma bomba. Acho que era R1. Aí, ó. Tá com uma bomba. Mas enfim... Sobre o seu som... Ele tenta misturar um pouco aí, 16 bits. Com um pouco mais moderninho o som do jogo. Mas nada que seja lá, aquelas coisas, um destaque a mais no jogo. Enfim... No final das contas, vale a pena você comprar... É o seguinte... É um jogo assim... Que digamos, ele é curto. Se você for um mestre, seis, seis, ninja. E conseguir zerar isso aqui... Da primeira vez, de primeira... Parabéns, você é um ninja. Você pode abrir uma escola para ninjas superdotados, né? Mutantes, né? Superdotados. Porque esse jogo, ele não é lá muito fácil. E também esse jogo, ele é desafiador. Ele é bacana. Só que ele é curto. Ele é um jogo indie. Ele é um jogo... Enfim... Entenderam? Ele não é um jogo assim que... É... Que instiga você a jogar. Ou coisas do tipo assim. Ele é um jogo interessante. Se tiver de graça, pega. Se tiver custando um dólar, pega. Entendeu? Esse é o... O porquê que ele vale a pena. Então é isso aí, galera. Valeu. É nozes. É mané. É nozes. É... 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 Legenda Adriana Zanotto